Música Pessoal, pessoal A primeira educação O gigante de arco esse ano A gente resolveu colocar alguns De kickbox Em homenagem ao nosso Grande mestre Elie Kickbox Que está ao lado de vocês Uma salva de palmas É um grande mestre Um grande amigo Obrigado, companheira Parabéns, mestre, te amo Seria isso Obrigado, irmãos Obrigado, irmãos Obrigado, irmãos Música Música I Aventura Aventura Obrigado. Abro a segurança. Força a segurança, liberador. Distâncias, distâncias. Alar, alar. Pronto, cara. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma só... Joga ali... Isso aqui... Apenas um minuto? Você vai ficar segurado ao meio, gente... Provavelmente não tem problema o que a gente tá vendo? Isso aqui, vai ter isso aqui... Parca a cabeça dele, rapaz! Só para ele baixar! Foi a pessoa que fez a minha cabeça... Vai aí no carro, filho! Ei não dá pra fora! Oh! Oh! Mais um terminando! Mais um terminando! Isso! Vindo para trás da base! Aê! Isso! 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 Isso aí! Isso aí! Oh! Oh! Dá uma droga da ciberceira, Lá, não me parece! O avanço está sendo marcada, Mas apareceu no quadro, Matheira é com o quadro! Vá trabalha aí! Vá trabalha aí! Vá as barcas! Vá! Vá bloqueando, velho! Vai errar! Isso! Vá... Vá! Vá bloqueando! Como que você está parado na frente dele? A gente vai ver no carro. Jardim, calma. Moço! Daquilo, daquilo, fechado e balão. Mais dominante. Cuidado. Fechado! Falou, falou, recorre! Fechado! 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 Campear, campear! Fechado! 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 Vamos pegar com esse tio. Vamos pegar com esse tio. Pega com esse tio. Pega com esse tio. Vamos pegar ele. Com ciência, Rafa. Fechado! 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 Vamos! 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 Preste atenção! Preste atenção! Certo! Preste atenção! Tá na cinta e vai lá! thấy pias! Vai lá! Veja você! Vá lá! Não, hein? Vá cálva! Allá! Aplausos 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 Cora que eu achei a verdade D Yup Aplausos Vitórico Aplausos Fylos Vitória Vitória com um negócio técnico do Pó de Milho. Obrigado, Rafa. Agora no meu coração, Rafa. Obrigado, Rafa.